Dali Bonk, calma aí que eu tô chegando Valeu, meu parceiro Bonk Ao vivo e a cores, tá ligado? Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, tá lá na ponte Sou de Roda de Fogo, comando dos Baile Funk Sou de Roda de Fogo, essa é a minha gang Conexão com a MV Roda de Fogo, tá botando pra fuder Na arte de fazer defunto, é só especialista Foi assim que surgiu a equipe terrorista É vários combates, é só linha de frente Roda de Fogo, 100% chapa Quem tem artilharia é pesada Aqui não tem brinquedo Valente, autoritário, assim que é meu gueto Vem, vem na atitude Não é pra qualquer um Da liberdade do meu parceiro O Xingu é só brindado Noite e dia, a Eva eu assumo Já embalada e pronta pro consumo Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, tá lá na ponte Show de Roda de Fogo, comando dos Baile Funk Show de Roda de Fogo, o OTR tá no sangue A cena é louca, botamos várias pitas Sou chapa quente, o bonde é mais quente ainda O bagulho aqui tá sério, chega de bate-boca Alô, lesão, a união faz a força É, vamos bolar um plano de ladrão Pega as pistola e vamos fazer ação Se reage, tu não tem fuga Tá correndo perigo Vinha e bingo, aplico corretivo Lá na Coreia, só tem a faixa preta Não aturamos talarico ou cabueta Pode vir de qualquer um Só não vem a mandado Diago Cabeção é quem dá conta do recado Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Show de Roda de Fogo, comando dos Baile Funk Show de Roda de Fogo, o OTR tá no sangue Alô, coral, puxa o bonde da vila Roda de Fogo, somos a maior quadrinha Do alto da madrugada, na favela o Fuxo canta Tarrão e Nel, elimina os pilanca Puro blindão, o terror só aumenta Contra bandido, sozinho os gambé não aguentam Nosso grupo de extermínio, tem sede de vingança Tem que ter fé, senão o barato inflama Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Show de Roda de Fogo, comando dos Baile Funk Show de Roda de Fogo, o OTR tá no sangue Pode vir 10, que a gente quebra mil Manda avisar, foi os 40 que surgiu Consciente do que falo, só mano disposição Natan e Gal, segurando os brindão É, de 3 oitão, vem Marquinho e Boca Bolinho e Ró, e submetralhadora Aterrorizando os verme, escape tá de volta Na quebrada não rola, tambor só pistola Desce na ponte, você já imagina Na OTR tem ladrão, em cada esquina Acende o pop, tem ladrão Que eu tô na contenção Com gata, maga, jandinho e cachorrão Bruno e Rá, Tomaz e Abadá Noque, puinha, de fuzil e de TH Galeco, Val e Luciano Na Dico, puxa o bonde Não tem festim, é só bala, rola e ponte Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Sou de roda de fogo, comando dos baile funk Sou de roda de fogo, essa é a minha gang Alô Juninho, Rodrigo e Dodô Xande, Piu, Piu, Rack, Sona e A Cor Diego e Mutugão, Adigo e Upina Tavinho e Peixe, que sempre tá de cima É, lá na quebrada de 7 e meia a 5 Adrenalina, estratégia de bandido Bota o pânico e toque Colejo, mete bala Tavinho e Jansson Liberdade para a draga Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Se liga aí, reizinho, comanda MC Bonk Se liga aí, reizinho, comanda MC Bonk Faça o que eu digo, só não faça o que eu faço Pra combater, tu tem que ter feito de aço Pra camada de pilantra, eu mando esse toque Toma cuidado, bombonde que sacode É, tem que tá firme lá dentro da quebrada E pros puleiro, o arrego é na porrada Se macar não tem neurose Nós puxa seu tapete Pisa na cara, e mete bala neles Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Sou de roda de fogo, comando dos pais de funk Sou de roda de fogo, OTR tá no sangue Alô, gaybinho, sei que tu é sangue bom E a pedido dos moleque, eu mando só Se liga, GRV, eu sou bom e autêntico Alô, devinho, rato, bala, tá atento Mancha e dairo, palito e o rastro Cinco ânimo, calor e fala, paz e papo Prego, cabeça e crime, João Neto e chorão Alô, ventinha, banho, esgordo e negão Os 40 ladrão, tá lá na ponte Os 40 ladrão, é, tá lá na ponte Sou de roda de fogo, comando dos pais de funk Se liga aí, resinho, pois eu sou MC Bonk Alô, ATN, a facção tá formada lá na sede, tá ligado? Alô, noque, alô, lu, alô, gal Fechou com seta, é tudo nosso, então valeu, Juninho! A facinha que eu gosto Vem, 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 vim! Tchau, vim, vim! Tchau, vim. Vem, vim!